Muito bem, bom dia para quem estiver assistindo a gravação, posteriormente, dando sequência, disciplina Políticas Públicas em Educação Física. Hoje nós vamos para a terceira aula, segunda aula com conteúdo, na primeira aula nós somente apresentamos o curso. Na segunda aula, né, a primeira com conteúdo, nós tratamos, então, das políticas, né, e hoje, aí eu apresentei para vocês seis possibilidades de compreensão do termo política, né, a política enquanto essa convivência, né, com outras pessoas, né, no sentido lá grego de polis, a política enquanto ação cotidiana, né, de luta pelos seus direitos e interesses na sociedade, a política enquanto politicagem, né, essa ideia da desvalorização do envolvimento com política, né, desse descrédito que a política passa no Brasil, a política partidária, que é essa política de partidos, de votação, eleição, que é o que a maioria das pessoas, né, entendem, né, o senso comum é mais ou menos uma mistura da politicagem com a política partidária, apresentei para vocês o conceito de ciência política, que é justamente o modo de compreensão mais científico dos aspectos relacionados à política, que é o tema da aula de hoje, então é tentar criar um espectro político que vai, né, desde uma classificação mais polarizada entre direita e esquerda, até outras classificações mais complexas, nós vamos ver isso hoje. Eu também passei para vocês a compreensão de filosofia política, né, então política enquanto um tema filosófico que discute a importância da, né, da convivência social e como organizá-la, então é um campo filosófico também, nós vamos ver isso na próxima aula. E, por fim, o que nos interessa bastante, políticas públicas, né, o que são as políticas públicas, né, e aí política pública é interessante discutir, que é justamente a gestão dos recursos públicos, né, o que é feito com o dinheiro da população, e o que nos interessa é entender essa utilização do dinheiro e depois verificar mais especificamente como esse dinheiro está sendo utilizado em âmbito nacional, estadual e municipal, nas áreas de atividade física, saúde, esporte e lazer, ok? Então, é isso que nós faremos daqui duas aulas, discutir o que é o conceito de política pública, para só, então, né, começar a analisar algumas legislações, algumas implementações de políticas públicas nessas esferas, nesses temas que eu enunciei há pouco. Hoje, então, o nosso propósito para hoje é verificar, né, aprofundar, compreender um pouquinho melhor a ciência política nos seus, no, 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 nos seus quesitos de posicionamento, né, a gente chama isso de espectro político, né, e está bem popularizado aí no povão como os conceitos de direita e esquerda. Nós vamos discutir isso hoje. Eu acho, depois da nossa discussão da semana passada, o que é ser de, né, o que é política e por que ela é importante, eu acho que hoje a discussão mais óbvia, antes do planejamento, essa discussão estava mais para frente, mas eu falei, é melhor começar, depois, né, já tiramos do caminho, o que é política e por que ela é importante. Eu acho que hoje a gente precisa discutir o que é direita e o que é esquerda, né, e por que essa discussão ela é importante? Justamente por uma popularização rasa, principalmente, que ganha espaço, principalmente nas redes sociais, né. Então, o conceito de direita e esquerda, ele é centenário, ele já existe há muito, muito tempo. Entretanto, ele ficava meio à margem da população, ou seja, a população pouco ou nada se interessava por conceitos de direita e esquerda, tá. Com a internet e com o uso das redes sociais para fins políticos, isso aí começa a ganhar força, principalmente a partir de junho de 2013, né, onde alguns grupos políticos, eles percebem o quanto a internet e os espaços criados na cybercultura, eles são local excelente para cultivar algumas ideias. Então, eles começam a colonizar os internautas, né, criando o que? Criando fóruns, perfis, grupos, páginas, canais, né. Então, é criada uma série de usuários que alimentam a discussão política, popularizando-a, né. Então, o que era a discussão? De poucas pessoas que se interessavam pelo tema, que estudavam o tema, que tinham um envolvimento profissional com política, agora está na boca do povo. Isso pode ser considerado, em até certo ponto, como uma espécie de desenvolvimento. de repente, você vê até jovens gamers, né, no mundo da internet, que se preocupam com questões políticas, coisas que antes, é, esse envolvimento era muito distanciado. Todavia, essa politização, ela é feita de uma maneira porca. Ela é feita de uma maneira, é, enviesada, né, quase sempre ensina-se política para a criançada, para os internautas, a partir de um único ponto de vista, a partir de bolhas, né. Não sei se vocês assistiram o documentário, mas vocês vão assistir esse semestre, eu vou passar eles para vocês, tá. Lembrando que, né, se eu passar a atividade para casa, eu não estou extrapolando a minha carga horária, né. Lembrando que vocês têm que repor algumas aulas, carnaval, feriados. Então, não sintam-se ressentidos comigo, por favor, né, caso eu passe tarefa para casa. É importante para as discussões, é importante para a aula, é importante para vocês, e também é uma obrigação, né, porque nós temos uma carga horária a cumprir aqui na disciplina. Então, mesmo que não fosse tão importante assim, é uma obrigação legal cumprir com a carga horária mínima, tá. Eu sei que nem todos os professores fazem isso, né, cumprem essa carga horária de maneira integralmente, então, talvez possa só estranho quando eu o faça. Mas eu faço, primeiro, porque eu acho que é uma obrigação minha, segundo, porque eu acho que é realmente importante que vocês assistam certas coisas. Esse documentário, o Dilema das Redes, faz parte disso. Se vocês já quiserem ir assistindo, vai ser bom. Em algum momento eu vou pedir para assistir mesmo. Quando chegar no momento de articular as questões. Lá naquele documentário, fica evidente o quanto os algoritmos, né, que é como funciona as recomendações de vídeos, que é personalizada, ou seja, o que aparece na minha página, no meu feed do Instagram, do YouTube, do Facebook, são bem diferentes dentre os outros usuários, baseado nas minhas escolhas. Então, é isso que nós chamamos de algoritmo, né, ou algoritmo. Um modo de funcionamento das redes que oferece, né, como produto para eu consumir, aquilo que tem a ver com as minhas escolhas. E, é claro, a gente sabe que o ser humano, ele é movido por altas emoções. Então, conteúdos que me tocam profundamente, eles têm uma chance muito maior de circular, de ter o meu like, de ter a minha assinatura, do que outros conteúdos, né. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de futebol, por exemplo, eu vou clicar cada vez mais em coisas que têm a ver com futebol. Se eu sou são paulino, eu vou clicar em coisas que têm a ver com futebol e com São Paulo. E as redes são inteligentes, elas vão aprendendo isso, e vão me recomendando cada vez mais conteúdo do São Paulo e de futebol, né. Essas recomendações, elas vão criando, então, um perfil, né, individualizado. O problema é que as emoções mais fortes, elas, muitas vezes, estão associadas ao ódio, porque o ódio é uma das emoções mais fortes. Então, conteúdos de ódio, por ser uma forte emoção, os conteúdos de ódio mobilizam bastante usuários, bastante, né. Então, dentro desse exemplo mesmo, todo São Paulino deve ter ficado com muito ódio do São Paulo, sete pontos à frente e ainda perdeu o campeonato para o Flamengo, né, nem aquela vitória na última rodada amenizou essa raiva. Então, se as redes detectam esse tipo de funcionamento, elas vão começar a oferecer tópicos, né, matérias, conteúdo para ser consumido, que tem a ver com ódio ao São Paulo naquele momento, né. Porque isso, porque qual é o intuito das redes? É nos manter lá, né, quanto mais tempo lá, mais eles conseguem oferecer propaganda, mais eles conseguem vender publicidade. Então, quanto mais horas eu passar conectado a uma rede, melhor para a rede, porque ela consegue capitalizar isso, vendendo propaganda. E para isso, então, ela vai usar qualquer mecanismo que mantenha preso, inclusive alimentando um ódio. Então, se eu sou um machista, um homofóbico, um racista, um nazista, um intchan, um incel, um, né, qualquer discurso de ódio que eu coloque ali, precisamos odiar os negros, precisamos odiar as mulheres, precisamos odiar, enfim, os homossexuais. Então, ele vai alimentar esse tipo de vídeo, né, esse tipo de comportamento, porque isso mantém preso. É claro que essas redes, elas não são do mal, né, elas estão interessadas em dinheiro. Então, do mesmo jeito que elas oferecem conteúdos relacionados a racismo, por exemplo, elas também oferecem conteúdo relacionado a gatinhos. Né, por quê? Porque gatinho é uma coisa quase que universal, né. Eu conheci uma pessoa que tem medo e odeia gatos, né, e é incrível, porque é uma pessoa muito legal, mas ela tem essa cisma com gatos. Mas, fora essas exceções, as pessoas gostam de gatos, de filhotes, de bebês, né. Então, é um tipo de conteúdo que também viraliza, né. Games, esportes. Então, eu não tô dizendo que as empresas como a Google, como o Facebook, são do mal. Mas são empresas que visam a grana delas em primeiro lugar sempre, né. Então, do mesmo jeito que elas viralizam uma jogada bonita no futebol, do mesmo jeito que elas viralizam o trailer do último filme da Marvel, do mesmo jeito que elas viralizam, né, um vídeo de cinco minutos com gatinhos fazendo um monte de peripécias, elas também viralizam conteúdo de ódio. Bom, o que tudo isso tem a ver com política? Tem a ver que a política também é polarizada da mesma maneira, né. Então, a popularização da política, que antes era fechado em alguns espaços, muitas pessoas não se interessavam por política, exceto, como eu falei lá no começo, pessoas que são especializadas nisso, né, trabalham com isso, pessoas mais velhas, os jovens poucos se interessam, né, se interessavam. Então, de repente, essas pessoas começaram a se interessar, mas começaram a se interessar dessa maneira odienta, né, elegendo alguns salvadores, né, elegendo algumas figuras como uma espécie de herói, porque daí você tem que trazer a mesma narrativa que impera nessas redes, né, tem que ter o herói, tem que ter o vilão. E elegendo também os vilões, as pessoas que são mal encarnado, que têm que ser combatidas. Então, é uma perspectiva bem senhor dos anéis para a política, né, existe um lado do bem, existe um lado do mal. E, normalmente, as bolhas, elas só invertem um sinal. Então, se eu estou numa bolha chamada de esquerdista, os meus heróis são de esquerda e os inimigos são os conservadores de direita. Se eu estou numa bolha direitista, né, então os meus heróis são os conservadores de direita e os vilões são todos os de esquerda. É bem e mal aplicada a política com uma maneira de atração de usuários, com uma maneira de polarização e capitalização. Então, essa maneira, se talvez, talvez, haja um ponto de vista positivo na medida em que mais pessoas se interessam por política, é um ponto negativo muito forte o fato dessas pessoas se interessarem por política da maneira mais perversa, da maneira mais abrupta, da maneira mais irracional, da maneira mais rasa, superficial, sem leitura, sem contexto histórico, uma maneira ingênua, né. Então, na verdade, é que é uma mercadorização da opinião política. Ou seja, o seu engajamento em redes de políticos, ele tem como foco a monetização dos seus acessos e da sua permanência nas redes a partir desses assuntos, tá. O que é uma maneira muito, muito, muito ruim, né, de nós estarmos presentes nas redes, tá. O que é uma maneira muito, muito pobre, né, da gente discutir política. Mas, é um mercado, né, e está difícil combater, daí a recomendação de assistir o dilema das redes, né, para perceber como nós somos vítimas fáceis desse mecanismo. Os próprios criadores desse mecanismo são vítimas. Então, se você assistir o documentário, você vai ver que tem diretores dessas empresas, né, engenheiros, pessoas que trabalharam para essas empresas, o quanto eles também são pegos nessa rede de ódio, né, nessa rede de vício, é o verdadeiro vício, né, porque ele alimenta ali pequenas doses de dopamina no cérebro e você fica viciado mesmo, né. Se você conversar com um ex-fumante, por exemplo, ele vai dizer que a nicotina faz falta, mas depois que você passa o período de, né, de abstemia da nicotina, eles ainda sentem falta do hábito, né, daquelas pequenas sensações de abrir o maço, acender o cigarro, são atos que não, você ainda não consumiu a nicotina, mas aquilo ali também é um pequeno vício, né. Por quê? Porque são pequenas doses de satisfação. É a mesma coisa que nós temos quando a gente está acessando páginas do Instagram, por exemplo. São pequenas doses. Cada feed que você vai acessando ali é uma pequena satisfação. Perceba quantas vezes ao dia você tira o celular e você clica no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc, etc, para ter essa pequena satisfação, essa micro satisfação. E é isso aí, vai controlando o seu comportamento, né. De repente, você precisava prestar atenção num texto que você estava lendo, precisava, você estava assistindo um filme, você estava no meio do filme, não tinha por que parar, né, para mexer no celular. Você está se relacionando com alguém, você está conversando com alguém, convivendo com seus pais, com seus namorados, namoradas, enfim, com pessoas importantes, filhos, né, que é para manter um vínculo. E o que acontece, você para tudo isso daí para você dar uma olhadinha no celular, né. Então, é, vira uma escravidão mental mesmo, né, uma escravidão comportamental, né, porque você está ali altamente viciado nestas micro satisfações. E esse mundo da micro satisfação cibercultural, ele chegou na política, né. E aí a gente tem gerado uma população, eu sempre dou como exemplo esse grupo, né, de incels, incels são os os celibatários involuntários, né, pessoas altamente desconectadas da sociedade, que só se dão bem no mundo virtual, em comunidades de jogos, e elas culpam, né, a falta de aptidão social delas, elas culpam o mundo, as pessoas. Então, normalmente, são homens, né, um mundo bem machista, é quase hermético para as mulheres, é altamente agressivo, muitas meninas que gostam de jogar usam nick masculino para escapar do assédio ou dos discursos de ódio, e aí, como eles são muito inaptos, eles vão culpabilizar justamente as próprias mulheres pela sua inaptidão para o namoro, né, para o sexo, para o contato com uma outra pessoa, né. Então, esses são os incels, né. E eles também estão conhecidos como chaners, porque eles usam canais da internet sem moderação pela Deep Web, né. Então, são espaços onde eles podem escrever coisas absurdas sem serem moderados, denunciados, entregues à justiça, né, e eles não podem ser culpabilizados. Essa semana que passou, inclusive, foi matéria no Domingo Espetacular, não tenho costume de assistir o programa da Record, mas eu gosto, de vez em quando, de assistir o Fantástico, né. E ontem o Fantástico acabou mais cedo por causa do jogo, que era para o São Paulo estar na final, né, conseguiu tomar um gol de bicicleta do Diego Souza, a famosa lei do ex, né. E aí, eu não queria ser aquele jogo, né, porque, da raiva, né, porque era para o São Paulo estar ali na final, e aí eu fui, coloquei na Record e estava mostrando no Domingo Espetacular justamente o caso de um menino, de 18 anos, super jovem, que matou uma menina na sua casa, ele conseguiu atrair ela para a sua casa, para matar ela com uma espada medieval, sabe, se deu usando, ele conseguiu essa espada, mas você vai ver na mentalidade distorcida, né, o que ficar preso nessas bolhas do pensamento faz com alguém. Ele acabou com a vida dela e com a vida dele também, né, porque, você vê, acha que fez uma coisa muito, muito especial, e o que ele cometeu foi uma pequena tragédia diante de tantas tragédias nesse mundo, e estragou a própria vida, porque, o que vai ser dele agora? Vai ser mais nada, né? Pessoa que poderia ter usado essa capacidade cognitiva para outras coisas, para coisas positivas, uma pessoa que se acha mais inteligente que as demais, conseguiu estragar a própria vida aos 18 anos, ele está desgraçado e condenado a uma vida de merda, fora a vida da que ele ceifou, e da família dessa menina, né, que desgraçou também. E, de certa maneira, os seus próprios familiares, que ficaram surpresos em ver que ele tinha um pequeno psicopata dentro de casa, né? Daí a importância de acompanhar o que os filhos, os jovens, fazem nas redes, né? Não pode ter essa autonomia, essa liberdade completa, não, para não virar esse tipo de pessoa tóxica, pervertida, mesquinha, pequena, maldosa, né? Enfim. Mas os jovens, esses jovens, eles não são as únicas presas, né, dessa politização rasa e barata das redes. Nós temos muitos outros exemplos para, para, que estão sendo visíveis aí, né? Por exemplo, os grupos de WhatsApp, principalmente no Brasil, estão se popularizando também como uma maneira de doutrinar as pessoas mais velhas, né? Se os mais novos não são vítimas das fake news, mas são vítimas desse pensamento mesquinho de inaptidão social, os mais velhos, por sua vez, eles são vítimas, assim, muito, muito vulneráveis à exploração tecnológica. Porque eles são de um mundo analógico, um mundo onde tinham-se poucos canais de notícias, e ainda que a mídia especializada, a imprensa maior, seja sempre tendenciosa, claro, né? Nós temos, não podemos ser ingênuos e acreditar que os grandes veículos de mediação de notícias, entretenimento e conteúdo, que eles não tenham objetivos que eles são próprios. Mas, ao menos, eles são minimamente responsáveis por aquilo que eles veiculam, com formação de, tem confirmação de fontes, né? Eles respondem juridicamente, então, eles possuem uma responsabilidade, um mínimo de ética ali, no seu comportamento. E os mais velhos, eles são no mundo onde tinha ali três, quatro canais de televisão, quatro, cinco jornal, duas, três revistas, né? E podia se confiar nesse tipo de fonte, ainda que ela fosse enviesada politicamente, economicamente, etc. Agora, a competição, ela é absolutamente desleal, porque você está com o seu telefone 24 horas por dia, e é 24 horas por dia, você recebendo dentro da sua bolha, né? Do seu grupo do WhatsApp, acaba virando uma bolha. Verdadeiras doutrinações político-econômica. São grupos que não têm o menor pudor em criar qualquer narrativa fraudulenta para criar um secto, né? Um verdadeiro grupo de seguidores robotizados, mergulhados até o último fio do cabelo em teorias conspiratórias, onde eles não param um segundo sequer para confrontar aquela informação que está chegando no celular com a realidade. Não fazem uma busca no Google para verificar a veracidade daqueles acontecimentos, não contestam com pessoas fora da bolha, tem os chatos, né? Os que viram profetas das teorias conspiratórias, e aí eles saem gritando para o mundo. Mas eles saem gritando nos seus perfis, nos seus outros grupos, com as suas, com os seus familiares, né? Eu mesmo tive que barrar certos assuntos no grupo da família, porque havia ali alguns loucos da teoria da conspiração, que estava criando um verdadeiro mal-estar familiar, né? E eu falei, gente, se for para compartilhar qualquer coisa, vamos deixar o grupo para falar de coisas da família, para compartilhar a fotinha dos bebês, daquela tia véia de lá, de não sei qual cidade, né? Vamos deixar o grupo da família para isso, tá? Guardem esses assuntos pessoais para os seus outros grupos, né? Pelo menos tentando fechar esses assuntos nas bolhas, porque essas pessoas elas estão tão mergulhadas que a sua titulação, o seu conhecimento, a sua leitura no assunto não tem valor algum, né? Então, é como se tem um médico na família, não interessa, ele não tem autoridade no assunto, porque o grupo do WhatsApp está dizendo certas teorias sobre o coronavírus. Se tem um professor no assunto que lê determinadas coisas, de sociologia e política, no meu caso, por exemplo, não adianta, a minha opinião ela já é contaminada porque eu venho da academia, da universidade, e a academia, a universidade, ela é mentirosa e ela está a favor do globalismo mundial. Então, é a falácia da contaminação do poço, né? Você já está contaminado e não existe mais autoridade no assunto. Não importa o quanto você estuda, né? É assim, imagina que tem um engenheiro mas aí o chuveiro queima, né? O cara mais que capacitado para entender o que está acontecendo, mas a pessoa tira uma explicação de um outro lugar, não queimou o chuveiro porque tem um inimigo em algum lugar do mundo que está queimando todos os chuveiros numa conspiração mundial para ninguém tomar banho. É nesse nível, assim, de loucura, né? Não à toa a gente chega nas teorias da Terra Plana, tem um outro documentário na Netflix chamado A Terra é Plana que em algum momento eu vou pedir para que vocês assistam também. Tomem cuidado para não saírem convencidos que a Terra é plana, tá? Pelo amor de Deus. Mas é para mostrar o quanto essas pessoas elas acreditam fielmente porque acreditar numa coisa qualquer, no caso Terra Plana, mas pode ser qualquer outra coisa, dá um senso de ser especial, né? E dá um senso de comunidade e pertencimento. então são pessoas deslocadas que se sentem inferiores, né? Por isso que elas odeiam o conhecimento científico, porque elas são incapazes de consumir esse conhecimento especializado, né? De nível superior. Então elas se sentem humilhadas e deixadas de lado. Então, criar uma comunidade, mesmo que seja baseado numa mentira, traz esse senso de dignidade e pertencimento. É interessante assistir esse documentário porque a gente acha como é possível que isso acontece? Como é possível? E aí você percebe que é mais possível do que você imagina, porque ao longo da vida todo mundo conhece ou mesmo foi uma pessoa humilhada e deixada de lado, né? Então, em algum momento da vida todos nós passamos por isso. Mas se você passa por isso com muita frequência, se você passa por esse espaço de expulsão, de humilhação, de não pertencimento por muito tempo e você não encontra a sua tribo, você não se encontra com os seus pares, se você não encontra a sua turma do crossfit, a sua galera da musculação, ou a galera do clube do livro, se você não encontra esses espaços em ambientes mais saudáveis, essas teorias conspiratórias, elas criam, então, um espaço confortável onde você se sente amado, se sente importante, reconhecido, né? Então, na verdade, a atração que essas comunidades geram, elas são quase que magnéticas. Então, para nós, que nós temos os nossos espaços, temos famílias que nos aceitam, temos uma base social que nos sustenta, essas teorias conspiratórias parecem um absurdo que alguém consiga cair nessas brincadeiras, nessas mentiras. Mas, quando você se coloca no lugar dessas pessoas e você entende um pouquinho o funcionamento, aí fica evidente, né? Poxa, faz todo sentido. Ela gerou o clube dela, ela não está interessada numa verdade, ela está interessada em fazer parte do clube. E aí você fala amém, né? Para tudo que o clube manda. Óbvio. Porque é a sua vida, é o seu mundo, é o seu cosmos, gera a sua cosmovisão, né? É uma cosmogonia da existência, tá? Então, e aí fica, então, por isso que é importante, talvez, assistir esse seriado também, esse documentário, A Terra é Plana, também julgo interessante vocês assistirem para ver se vocês não são vítimas também de certas verdades absolutas, né? Porque ninguém está livre, tá? Talvez você não fique vítima de uma mentira como A Terra é Plana, mas você pode muito bem virar vítima de uma mentira, de um relacionamento abusivo, né? De uma família que também pode ser abusiva, não uma pessoa especificamente, mas um grupo de pessoas, de um emprego que te faz mal, né? Que te suga e que não te reconhece. Então, a gente pode cair em muitas armadilhas, tá? A gente não, não estamos imune a esse tipo de, de sentimento. Bom, para concluir, o que eu quero dizer é que essa polarização e popularização do discurso político, seja nas pessoas de mais idade, vítimas do WhatsApp, seja nos mais jovens, né? Vítimas dessas comunidades tóxicas, a verdade é que o conceito de direita e esquerda, ele tem se tornado cada vez mais popular, concomitante, cada vez mais polarizado. Polarizado em que sentido? O que é uma polarização, né? A ideia de norte e sul, né? Direita e esquerda remete aos polos, norte e sul, aos polos magnéticos do planeta Terra. É a ideia de que só existe duas posições, por isso que eu falo que é a política Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis até tem o Boromir lá, né? Para quem leu e assistiu, que é meio que um traidor, né? Então, principalmente os livros também têm alguns personagens mais contraditórios, que não são nem de um lado nem de outro, né? Mas, em essência, em essência, é um livro, é um romance clássico do sentido do bem contra o mal, né? Então, Frodo e o... Para quem assistiu, o Frodo é lá os hobbits, né? Os anõezinhos ali, não posso falar não, porque não é uma outra raça, mas são menorzinhos ainda que os anões, eles representam o bem e são ajudados por magos e guerreiros do bem contra Sauron, que é o mal encarnado, né? Sauron é pura ignorância, puro desejo, pura ambição, é uma pessoa que só quer, né? Ele não tem outras nuances, outras facetas, ele é o mal encarnado, né? Ou, no caso do filme, desencarnado, porque ele foi derrotado, ele vira um grande espírito do mal, que mobiliza outros personagens tão malvados quanto, né? Aqueles orcs que não têm camada nenhuma, são só barulhentos e violentos, é uma ideia bem maniqueísta, né? O maniqueísmo que seria um princípio maniqueísta, é um princípio filosófico, né? A ideia da luta do bem contra o mal. A política, enquanto polarização, é entender política da luta do bem contra o mal. Mas por que que isso é ingênuo? Porque no mundo contemporâneo, a política se assemelha muito mais a uma ideia de política Game of Thrones, né? Para quem assistiu a seriado também, são muitas famílias, são muitas famílias se enfrentando, né? Pelo poder maior de dominar o mundo, né? Então, são muitos interesses, ninguém é bonzinho ou maldoso em essência. Ainda que tem alguns personagens que parecem mais maldosos no seriado, né? Tipo a Cersei e o Joffrey, né? Eles, ainda assim, possuem facetas mais humanas, possuem coisas que eles valorizam, né? Como a Cersei valoriza os seus filhos, por exemplo, né? E o próprio Rei da Noite, que é o grande mal do zumbi que vem para atacar, ele também tem uma explicação de origem que um dia foram bons e foram prejudicados e hoje eles vêm como um espírito de vingança. Ou seja, ninguém é mal encarnado na série, né? São pessoas que buscam os seus próprios interesses, formando grupos, nações, que estão lutando por aquilo que é seu. Que é mais ou menos como acontece na política nacional para quem não é ingênuo, para quem não é manipulado, para quem tem o mínimo de capacidade cognitiva de entender que o mundo não é uma simplificação estúpida entre bem e mal. O mundo é um local complexo, né? O mundo é um local de múltiplos interesses. Nós vimos semana passada que o mundo é um local de disputas políticas incessantes. Inclusive, a política, especificamente o sistema de república federativa e democracia como forma de governo adotado pelo Brasil, é um sistema voltado para a civilização das disputas. Para que a gente não chegue nas vias de fato, para que a gente não chegue a atacar uns aos outros de maneira violenta, de maneira bárbara, de maneira pouco civilizada. Então, é uma mediação da treta. As tretas não devem acabar nunca, é impossível isso, porque os interesses sempre serão complexos, adversos, contraditórios, múltiplos, né? Sempre haverão interesses que se chocam. O interesse dos empresários com muita frequência vai ser diferente dos interesses dos trabalhadores, mas às vezes podem até convergir, mas por breves períodos de momento haverão outros enfrentamentos. Os interesses dos conservadores dificilmente vão bater com os interesses dos progressistas, essa é uma eterna disputa, né? Então, nós temos que entender, reconhecer quem são os sujeitos, os atores nessas disputas, quais são os meus valores nessas disputas, os meus interesses, a minha visão de mundo, aquilo que eu defendo, e o quanto esse jogo pode impactar, porque esse jogo está acontecendo nesse exato instante, enquanto nós estamos aqui correndo atrás dos nossos objetivos, eu dando aula para pagar o leite no final do mês, vocês tendo aula para ter um diploma, para depois poder dar aula e tirar um troco, né? Enquanto a gente está aqui correndo atrás dos nossos interesses, as tretas estão acontecendo em várias instâncias sociais, principalmente nas oficiais, nas câmaras, no congresso, nos ambientes legislativos por toda a nação. Então, as leis estão se enfrentando, os judiciários estão julgando, os executores, os membros do executivo estão executando as políticas públicas, tudo está acontecendo, né? Então, flexibiliza o acesso à arma, ou flexibiliza as leis do trabalho, ou reforma no sistema tributário, tudo isso está acontecendo. E eu serei beneficiado ou prejudicado, por isso o tempo todo também. Esteja atento ou não. Aliás, nós vimos na aula passada que quanto mais desatento eu estiver a esses interesses, mais eu posso estar me fodendo, né? E aí, ah, mas eu vou fazer o meu aqui, eu vou lutar pela minha vida. Imagina, você acorda cedo, estuda, faz planejamento, cria sua empresa, abre sua academia, arruma emprego no local que você mais queria, é promovido dentro da academia que você trabalha, passa num concurso para dar aula na escola, você está correndo atrás do seu. E aí, essas pessoas, né, porque você está dentro do seu ídios, né, na sua idiotice, você está trabalhando a sua vida, essas pessoas criam leis que te prejudicam. Então, eles findam os concursos públicos, a estabilidade do servidor, aumenta imposto para a academia, subordina o professor de educação física pelo ato médico aos, né, médicos de formação, enfim, são só algumas reverberações possíveis que podem atingir a sua vida. E você lá, acreditando que não precisa se preocupar com isso, que isso é coisa secundária, é como se estivesse fazendo um esforço monstruoso para construir o seu castelo na areia, e a política é um vento que vem e assopra tudo, destrói, né, e você fica lá com a pazinha na mão, com a cara de choro e não sabe, né, onde reclamar. Por quê? Porque não é minimamente politizado, porque não sabe nem as instâncias passíveis, né, de serem encontradas para a luta, não sabe nem a quem recorrer, não sabe nem aonde ir para reclamar, para lutar, para arregaçar as mangas e correr atrás, né, isso eu estou dizendo para você se preocupar só com a própria vida, mas, se nós formos pessoas, né, mais coletivas, talvez há lutas que sejam importantes eu brigar também pelos outros, não só por mim, né, então, talvez, se eu sou uma pessoa homossexual, seja interessante lutar pelos direitos homossexuais, né, porque no passado outros lutaram para que eu não seja, é, massacrada em praça pública, como acontece na Rússia, por exemplo, enfim, países que você pode ser punido com a própria vida por ser homossexual, se eu sou mulher, talvez seja legal eu me engajar na luta das mulheres, votar mais em mulher, tentar prestigiar mais as mulheres em poderes públicos, me candidatar a algum cargo público enquanto mulher, por quê? Porque a gente sabe o quanto a mulher tem uma vida mais difícil que a do homem em vários sentidos, e assim por diante, né, ou seja, há causas que talvez eu possa abraçar não só para me beneficiar, mas para lutar por uma sociedade melhor, porque no passado as pessoas fizeram isso, né, faz menos de cem anos aí, pouco mais de cem anos, a gente escravizava outras pessoas baseadas na cor da pele, faz menos de cinquenta anos as mulheres não podiam trabalhar, não podiam sair de casa, não podiam votar, não eram consideradas pessoas de direito, né, então é, porque outras pessoas lutaram por mim, eu posso também me engajar e traçar outras lutas daqui em diante, tá, mas para eu ter minimamente a capacidade de lutar, eu preciso de alguma forma entender essas lutas, eu preciso fazer, ter um óculos, uma lente teórica, que posicione os atores políticos no seu campo de batalha, que é uma batalha mesmo, não vamos cair no discurso ingênuo, que é possível uma sociedade do consenso, o que nós temos são consensos temporários que são aceitos como normas ou impostos para um bom convívio, né, então, por exemplo, criou-se as leis de trânsito, a maioria das pessoas gostam das leis de trânsito, porque sem leis seria um caos, mas ainda assim não há consenso, porque as pessoas vão reclamar da velocidade do radar, vão reclamar de ter que pagar para estacionar no centro, sei lá, estou dando alguns exemplos aqui, vocês podem pensar em muitos mais. A verdade é que nunca há consenso total sobre as coisas, sempre há disputas, sempre. Os poucos consensos são temporários, e eles não são naturais, não é uma lei divina, não veio lá do Monte Sinai com Moisés, né, escrito na pedra diretamente por Deus, não, é fruto justamente da política, todos os consensos são fruto desse enfrentamento, são frutos dessa luta cotidiana por novas formas de organização social, e isso não cessa, não cessa, o tempo todo nós estamos transformando a sociedade mediante outras e mais disputas. Algumas são disputas mais tranquilas, com menos resistência, enfrentamento e contradição, outras são mais intensas, tem treta que é pesada, né, então, vou pegar um exemplo, a questão do aborto, algumas pessoas vão dizer que o corpo é da mulher e ela teria direito de abortar, porque não é o homem que arca com, né, o ônus da gravidez indesejada, existe um negócio chamado abandono parental, que é muito pouco combatido no Brasil, então, as mulheres seriam donas do próprio corpo e elas poderiam abortar sem maiores problemas. Existe um outro grupo, o posto, que vai dizer que a vida começa na concepção, ou seja, a partir do momento que o espermatozoide entrou, dentro do óvulo, já há uma vida, e que, a partir daí, a mulher perde o direito, né, então, e qualquer coisa feita contra esse feto é um assassinato, é um crime muito grande. Entre esses dois opostos está a lei brasileira. Qual é a lei brasileira? Que o aborto é proibido, mas que as mulheres, em caso, em alguns casos específicos, como estupro, anencefalia, e caso de risco de morte para o bebê e para a mãe, o aborto, ele é legalizado, né, então, os hospitais públicos devem oferecer o aborto para a mulher nesses casos. Então, um grupo tenta liberar mais, outro grupo tenta proibir, até, para um certo grupo, pode ser estupro. A mulher foi lá, foi estuprada, foi o pior trauma da vida dela, ela deveria ser obrigada a ter essa criança. pra um, então, esse grupo tenta puxar pra cá e esse grupo tenta puxar pra cá. É isso, tá? A sociedade é isso. Eu peguei um tema. Agora você imagine isso para todos os outros temas, tá? Todos os outros. Essa é a treta da sociedade. Pra vocês conseguirem ler essa sociedade, você tem que entender quem são esses grupos de acordo com os vários temas existentes. E aí, gente, pra conseguir tentar facilitar essa compreensão das disputas, cria-se o termo, então, direita e esquerda. Historicamente falando, esse termo, ele tem a ver com as lutas políticas na França no seu período de modernização. Ou seja, havia ali uma ascensão de uma nova classe social, que eram os burgueses. Quem eram os burgueses? Vamos se lembrar. Burgos eram os pequenos espaços de comércio na Idade Média, onde eram pessoas que não trabalhavam, não eram vassalos dos suceranos, elas não trabalhavam na terra em troco de proteção e da produção do seu próprio trabalho, porque tudo que saísse da terra era considerado do dono da terra, do senhor feudal. E aí, ele permitia que vivesse naquele espaço, em troco da produção da terra. A pessoa tirava a subsistência, mas o resto era tudo do dono da terra. Em troco de proteção militar também. Então, gerava-se lealdade, jurava-se lealdade ao sucerano e assim por diante. Burgos eram esses espaços de comércio de pessoas que não eram independentes desse modelo. Com o passar dos anos, os burgueses foram se tornando cada vez mais poderosos. Esse processo não foi de um dia para o outro, ele levou centenas de anos. e eles foram criando também outras ideologias, filosofias, formas de vida que acabaram culminando na transformação do mundo feudal para o mundo moderno. Adentramos a idade moderna, criamos a industrialização, o capitalismo, a urbanização, e aí foi chegando até essa contemporaneidade. Passamos de uma sociedade teocêntrica para uma sociedade antropocêntrica. Teo é Deus, Deus no centro, porque a igreja organizava a vida. Passamos, então, ao Estado laico organizando a vida, antropo é homem, o homem no centro. Não o homem, um homem. O homem enquanto um símbolo de uma organização que não é mais religiosa. Por daí, o Estado ser laico. É por isso que Nietzsche vai dizer matamos Deus, matamos Deus nesse sentido, não no sentido da fé, a igreja ainda existe, as igrejas ainda existem, hoje mais pulverizadas, mais diversificadas, mas elas ainda existem, a fé de muita gente ainda existe, muitas pessoas são religiosas, mas não é mais o centro da organização social. Antigamente, não tinha essa de você escolher outra igreja, de você não aceitar que Deus quis daquele jeito, não tinha isso. Não era um Estado moderno, como nós chegamos no período de hoje. Mas aí, quando a França estava passando por esse processo, e a burguesia já ascendendo ao poder, a burguesia começa a lutar por outras leis, começa a fazer política, começa a querer o seu espaço. Então, diz que o rei sentava-se no centro, à direita do rei sentava-se os nobres, os senhores feudais, representantes de um mundo medieval. E o que esses caras queriam? Eles queriam conservar o mundo como o mundo era. Por quê? Porque eles detinham o poder. Como eles detinham o poder, então eles queriam manter daquele jeito. Por isso que eles eram considerados conservadores, então eles sentavam-se à direita do rei. À esquerda do rei sentavam os funcionários públicos, os pequenos burgueses, pessoas que queriam mudanças na sociedade, queriam mais espaço. Eles queriam que a sociedade progredisse no sentido de evoluir, no sentido de mudar, no sentido de dar mais espaço para eles. Eles eram, como eles sentavam-se à esquerda do rei, eles, então, popularizaram o progressismo como esquerda. Então, gente, a primeira definição que a gente pode passar dessa questão do espectro político é a ideia de direita e esquerda. Historicamente, a direita é mais associada ao individualismo, enquanto que a esquerda é mais associada a pautas coletivas. Então, enquanto a direita vai lutar pela filosofia liberal, pela ideia do indivíduo como mais importante da organização social, eles também vão lutar pela conservação daqueles que estão à direita do poder, que estão na manutenção do poder. Enquanto que a esquerda seriam as pessoas que lutam mais por pautas coletivas, contra o racismo, homofobia, lutas de classe, lutas contra a desigualdade social e econômica. são pessoas que possuem pautas coletivas. Essa é a primeira divisão possível, inspirada nessa divisão histórica. Mas vejam bem, eu acabei de dizer que a divisão entre bem e mal é uma divisão pautada em dois pontos, que ela é reducionista, ou seja, ela simplifica uma realidade mais complexa. Ela reduz todas as possíveis interpretações em somente duas. Logo, ela empobrece a análise da realidade. Então, eu não posso ficar, em hipótese alguma, nessa direita-esquerda. Apesar que essa classificação de direita-esquerda que eu provoquei para vocês, sendo a direita mais individualista e sendo a esquerda mais coletivista, ela já é melhor do que você vai encontrar por aí nas bolhas do WhatsApp. O que você vai encontrar por aí? Você vai encontrar que a direita é fascista e que a esquerda é corrupta. Enfim, aí você vai encontrar falácias da contaminação do poço, que tudo que vem da esquerda não presta ou tudo que vem da direita não presta. Você não vai encontrar disputas políticas honestas. Tudo bem? É mais ou menos assim, vou tentar dar um exemplo para vocês. É como se você tivesse uma mãe palmeirense e um pai são paulino. Não vou falar corintiano, acho que eu gosto mais do... Eu também não gosto do Palmeiras, vai. A mãe é santista, o pai é são paulino, tá bom? Melhor. Tenho menos aversão aos santos, digamos assim. Você está vendo, eu já não estou sendo aqui isento, né? Aí, só que ao invés de... E o filho está nascendo, a filha está crescendo. Ao invés de os dois apresentarem os dois times para a criança e mais ainda, os outros times que existem, cada um fica tentando influenciar. E compra uma camisetinha do São Paulo, e compra uma fronha do Palmeiras, e coloca para assistir jogo, e grita junto, e fala que todo São Paulino é X coisa, né? Que vocês sabem que falam de São Paulino, e aí o oposto, vai falar que todo santista é, né? E aí os dois vão contaminar os palmeirenses, os corintianos, né? Eles vão falar X do Corinthians, que vocês sabem o que é falado. Eu estou pegando o time de futebol porque me permite dar exemplos de uma maneira que não tira a discussão do foco, porque se eu pego assuntos mais polêmicos, o que vai acontecer na mente de vocês é querer discutir o tema polêmico e não o assunto que está sendo tratado, né? Então, por isso que eu brinco sempre com futebol, que no Brasil é um assunto que é levado a sério o suficiente para a gente conseguir polemizar. Então, trago esses exemplos, mas vocês podem substituir por qualquer outra coisa que na sociedade é alvo de disputa, né? Então, é mais ou menos isso que os grupos políticos fazem. Eles tentam trazer pessoas para a direita ou para a esquerda sem apontar o que é ser de direita, o que está se defendendo, né? Então, por exemplo, a esquerda vai tentar associar toda a direita ao fascismo, a Hitler, né? Não que eu não ache que há elementos ali que são parecidos mesmo, acho que em alguns casos há mesmo, mas eles vão forçar a mão nessa cartada no sentido de desqualificar qualquer conservador. O que é um tiro no pé, eu vou dizer, porque o Brasil, ele é em grande parte conservador, né? Cristão, evangélico, ou católico fervoroso. Então, nós somos, nós temos um pezinho forte no conservadorismo, né? Principalmente em relação a gênero, raça, sexualidade, né? Nós somos um país que é machista, racista, homofóbico. Então, ao associar todo mundo ao nazismo, a Hitler, acaba perdendo um pouco a força do argumento. Mas, por outro lado, você vai ver uma direita que tenta associar, por exemplo, toda a discussão de gênero à pedofilia. Por quê? Porque a pedofilia é uma coisa que ninguém já... Olha como é uma artimanha maldosa, né? Ninguém jamais é capaz de defender pedofilia. Não existe um ser humano, exceto um pedófilo, talvez, que vá defender uma pedofilia. Então, ao associar qualquer discussão de gênero, né? Associando automaticamente o gay, o homossexual ao pedófilo, é uma maneira de contaminar o poço, né? É uma maneira de falar, olha como eles são o mal encarnado. Essas estratégias, das quais eu peguei somente dois exemplos, e vocês podem, se vocês gastarem 15 minutos fuçando na internet, vocês vão encontrar milhares de outras, são estratégias baixas, né? Maldosas, covardes, de tentar aliciar pessoas para o seu lado. Então, só de vocês entenderem assim, esquerda é mais coletivo, direita é mais indivíduo, vocês já estão anos luz na frente de boa parte do Brasil. ou seja, ao defender uma sociedade pautada no indivíduo, isso não faz de você um Hitler, um fascista. Ao defender uma sociedade mais coletiva, isso não faz de você um Stalin, um corrupto, um petista, né? Não que seja o crime ser petista, né? É só um partido como qualquer outro, mas é que ficou muito forte essa pecha do corrupto ao petista, né? Então, é uma maneira de você minar o debate, né? Ao invés de ter um debate de ideias, um debate de possibilidades, um debate de visões de mundo, o que é uma sociedade mais pautada do indivíduo? É uma sociedade que não vai promover programas, políticas sociais, políticas públicas sociais, como, por exemplo, cotas, como, por exemplo, minha casa, minha vida, como, por exemplo, pro UNE. Então, você não quer nenhuma dessas políticas porque isso pode prejudicar o indivíduo. Quem o indivíduo? Você, né? É mais ou menos isso, é ter esse pensamento. E tá errado ter esse pensamento? Não, é o seu direito ser pró-indivíduo. Enquanto sociedade, é o seu direito defender políticas pró-indivíduo, né? Que o Estado não sirva para promover políticas sociais. mas também não tem nada de errado em ser de esquerda, em promover políticas que pensem no indivíduo. Um Bolsa Família, que você queira o fim da fome, que você acha que seus impostos têm que ser úteis no combate à pobreza, à exploração infantil, à prostituição infantil. Você quer um Estado que combata essas coisas? Você quer um Estado que pense que promova ações públicas preocupadas com uma certa coletividade? Não tem nada de errado com isso. Então, o primeiro ponto aqui para desintoxicar essa discussão é dizer assim, ó, não tem nada de errado em ser de direita e não tem nada de errado em ser de esquerda. Tá bom? Esse seria o primeiro ponto. É ser o direito. É ser o direito ser de direita ou ser de esquerda. Agora, o que eu acho que é que você deveria se anunciar como direita ou como esquerda depois de algum estudo, né? Depois de um mínimo de compreensão do mundo. E talvez a gente não precise nunca se declarar inteiramente de esquerda ou inteiramente de direita, porque a gente tem o direito de ter opiniões variadas. A gente não é obrigado a comprar o pacote inteiro. Ah, então se eu falar que eu sou de direita, automaticamente eu sou anti-aborto, eu sou anti-drogas, eu sou anti-cotas, anti-políticas sociais, etc, etc, etc. Não. Cada assunto eu posso ter uma opinião específica, dependendo do meu grau de conhecimento, estudo, envolvimento e dependendo dos meus valores, né? Então eu posso ser anti-aborto, porque eu acredito que a vida começa na concepção, mas eu posso ser a favor da liberação das drogas. Ué, qual o problema? Porque na questão das drogas, talvez você entenda que a criminalização delas traz mais coisas ruins do que boas. É um exemplo, tá? Estou dando exemplos. Não vamos entrar nos exemplos. Os exemplos não interessam. Eu estou dizendo assim, você não precisa comprar um pacote fechado de opiniões, ok? E percebam que eu estou sendo contraditório se eu ficar nessa definição, porque só direita e esquerda é pobre, é só dois lados. Eu não disse que tem muito mais lados? Por isso que a gente não é obrigado a comprar o pacote fechado? Porque existem muito mais lados? Então, eu vou apresentar para vocês mais uma definição. Depois de uma definição dividida em dois, né? Direita, individual, esquerda, coletivo. Agora, eu vou apresentar para vocês uma divisão em quatro. Então, vamos pensar assim, ó, do lado da direita estão os, só que o nome aqui está errado, né? Acho que tem que inverter tudo, tá? Acho que tem que ser assim, quer ver, ó? Para ficar visível para vocês, né? Esquerda e direita, ok. Acho que vai ficar melhor. Dá para falar? Não, ia parar, mas ia cortar aí, estou só vendo. para ficar, né? Para ficar, cada um no seu lado, né? Agora, vou inverter aqui também, tá? Nós vamos começar pelo meio. Quem é o meio? O meio é progressista e o conservador. quem é o progressista? Quem quer mudanças na sociedade? Ele olha para a sociedade, ele fala assim, ó, não estou feliz com algumas coisas, eu quero mudar. Então, por exemplo, não estou feliz com a política anti-drogas, então, eu quero mudar a política anti-drogas. Eu acho que a criminalização das drogas, ela traz mais efeitos ruins do que bons. Quero mudar, liberar algumas drogas, flexibilizar, criar política anti-danos. Então, eu sou progressista, eu quero pequenas mudanças. Quero que a sociedade continue no seu rumo de pequenas mudanças. E o conservador? O conservador vai dizer que não, ele quer conservar como está agora. Não, não precisamos de políticas de cotas, não precisamos de alterações nas leis sobre drogas, o aborto tem que continuar proibido, ele quer conservar a sociedade como ela está agora. Então, daqui para cá seria esquerda, tá? Tanto o progressista quanto o revolucionário são esquerda. Tanto o conservador quanto o reacionário são direita. Mas, agora nós temos uma extrema esquerda e nós temos uma extrema direita. Então, aqui, esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita. O que é o extrema esquerda? É a pessoa que quer revolucionar a sociedade. Não, nós temos que acabar com o capitalismo, tem que pegar em armas e tomar os bens de produção, nós temos que acabar com o machismo, né? Tem que meter na cadeia todos os outros. É a pessoa que quer revolucionar, ela quer mudança grande. Ela não quer pequenas mudanças, acertos, derrota, ela quer botar pra foder. E quem é o reacionário? O reacionário vem de reação. Então, é aquele que sente que a sociedade, ele não quer conservar a sociedade como ela está. Ele quer reagir, ele quer voltar a uma sociedade como ela era antes. Então, ele quer que volte os escravos, ele quer que volte a monarquia, ele quer que volte, voltar no tempo mesmo, literalmente, né? É, professor, tem gente que quer monarquia de volta no Brasil? Tem gente, vocês podem não acreditar, mas se vocês olharem, na, qualquer, põe aí no Google aí, coloca aí, monarquistas no Brasil, vocês vão achar, né? Pessoas que queriam que a linhagem lá do Orleans e Bragança, que ainda existe, né? Inclusive, alguns deles são deputados, são figuras públicas, pessoas que querem que eles voltem no poder, ou querem que os militares voltem no poder, né? Que acabar com a democracia, que acabar com a Constituição, isso tem mais, né? Tem mais amantes da ditadura do que amantes da monarquia, mas também existe, né? Os dois existem. Então, o reacionário, a pessoa que não está feliz como as coisas estão agora, mas ela quer voltar no tempo, ela quer reagir. Então, por exemplo, racistas, né? Que acham que os negros têm que voltar a ser escravos porque são inferiores, querem que as mulheres voltem a ser donas de casa, que elas não trabalhem mais, que elas fiquem dentro de casa. Esses são os reacionários, eles não querem conservar como está agora, que é reagir e voltar no tempo, né? Bom, já não está mais tão dual, já tem nuances. Na verdade, continua dual, mas tem mais nuances. O quê? Agora, nós estamos diferenciando alguém que é revolucionário de alguém que é progressista. Nós estamos diferenciando alguém que é conservador de alguém que é reacionário. É como se os dois do meio fossem, né? Esses dois aqui do meio, é como se eles fossem um centro democrático. E como se esses daqui das pontas fossem antidemocráticos. as pessoas do centro aqui são as que aceitam a democracia, o jogo da democracia, do Estado capitalista, burguês, moderno, contemporâneo, enquanto que os revolucionários, os reacionários, eles não aceitam, e eles só não mudam tudo porque eles não têm força. Então, a maioria das pessoas estaria aqui no centro, por isso que a sociedade está continuando desse jeito. E aí, o dia que esses caras ganharem força, a gente volta a ter escravo. O dia que esses caras ganharem força, o capitalismo muda. Por exemplo, né? Estou dando exemplos históricos aí. A grande maioria das pessoas está aqui, né? Está no centro democrático. Certo? Por isso que a sociedade é uma democracia. Com muita treta, com muito problema, gente querendo puxar pra cá, gente querendo puxar pra cá, mas nós estamos nos mantendo mais ou menos estáveis aqui no meio. Melhorou? Melhorou. já não está mais tão dual. Mas ainda está ruim, porque a sociedade é muito mais complexa do que isso. Muito mais. Então, eu vou trazer uma última análise, uma última ferramenta de análise, que ainda é uma ferramenta de iniciante, tá? Nós estamos aqui na aula menos 10 de política. Aula menos 10. Se nós chegarmos até o final do semestre na aula zero, tá bom. Porque é bem básico do básico mesmo. Isso aqui a gente deveria ter aprendido ao longo da escolarização. nós estamos há 20 anos na escola aí, né? Vocês que têm 20 e poucos anos. O pessoal que é mais velho tem mais tempo de chão de cursos e estudos. Então, nós deveríamos aprender isso aí lá na quinta série, tá? Como a gente sabe que o Brasil tem um ensino deficitário e que nós não temos uma formação política sólida, se chegar isso daqui já está ótimo, mas vamos tentar mais uma ferramentazinha de compreensão da política que não é o supra-sumo, que não é a maneira mais completa de entender a sociedade, longe disso, mas é dando um passinho mais, mais um passinho, tá bom? Nós vamos criar o quê? Nós vamos criar os eixos X e Y, né? Lembrando que Y é o eixo, no plano cartesiano, o Y é o eixo vertical e o X é o eixo horizontal. Então, veja bem, no eixo vertical, para cima, nós temos menos Estado. O que é Estado? É essa organização que toma conta da nossa vida, né? Estruturada em termos de municípios, Estados, da República Federativa, que formam uma nação, o Brasil, República Federativa do Brasil. Então, para cima, quanto mais para cima, menos Estado, menos poder, até chegar no ponto de não existir Estado. Quanto mais para baixo, mais Estado, mais força para o Estado, mais poder de domínio sobre a nossa vida do Estado, ok? No eixo X, para a direita, quanto mais para a direita, mais indivíduo, mais pró-indivíduo, mais políticas públicas que favoreçam o poder ao indivíduo. quanto mais para a esquerda, mais coletivo, mais uma sociedade que se preocupa menos com os direitos individuais e se preocupa mais com os direitos coletivos. Se preocupa menos em até onde você pode ir enquanto um expoente individual e se preocupa mais em quanto bem-estar nós conseguimos atingir para todos, né? mesmo que isso signifique diminuição dos direitos de um certo indivíduo, tá? Então, vejam bem, o que vai acontecer daí é que os governos, as pessoas, os partidos, os grupos, as filosofias, o que elas vão fazer é estar dentro desse eixo XY, desse plano cartesiano, né? E é claro que isso aqui não é matemática pura, isso aqui é um símbolo que nos ajuda a organizar as ideias, tá bom? Não dá para fazer uma equação de segundo grau aqui e achar o X, tudo bem? Não, não, não é, não é, não chega nesse nível de matemática. Mas, dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, pelo menos, dos símbolos conservadores, dos símbolos políticos que são mais utilizados, né? Então, por exemplo, vou pegar alguns exemplos extremos. Estado zero, zero, zero Estado, mas pensando no coletivo, nós temos o anarquismo. Anarquismo é uma filosofia política que prega zero Estado, zero Estado, não existe Estado, o fim do Estado, mas que prega que todo mundo viva para o indivíduo. Então, eu tenho que viver dentro de uma comunidade onde todo mundo se preocupa com todo mundo, mas não vai ter ninguém mandando na gente, a gente vai se preocupar com os outros por nós acreditarmos no bem coletivo, não porque vai ter um Estado mandando na gente. professor, mas isso não é utópico? Sim, todas essas, todas essas filosofias aqui são utópicas, tá? São idealismos. São, é como se fosse, assim, um farol que as pessoas seguem, mas que na, na prática, nós somos, ó, imagina que aqui é o meu cursor, ó, o cursor é o que nós somos hoje, tá bom? O cursor, ok? Na prática, a sociedade vai fazendo isso, ó, a sociedade, opa, volta, a sociedade vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, dependendo do momento histórico, dependendo do momento histórico, a sociedade vai indo mais, então lembra que é uma briga de forças? Imagina uma queda de braço, né, uma queda de braço super equilibrada, que ninguém ganha, né, uma hora vai pra cá, outra hora vai pra cá, sobe, desce, então é isso, a sociedade é isso, tá? Essas ideias aqui, elas são como se fossem faróis, né, que nos indicam o caminho, então quem é anarquista, ele tem um modo de conduzir a própria vida e uma briga, e um motivo de briga política, o que ele busca, né? Se você chegar, é, em mais Estado, cada vez mais Estado, mas ainda pelo campo da coletividade, nós chegamos no comunismo, o que foi o comunismo? Foram regimes autoritários, totalitários, até em alguns casos, ou seja, o Estado manda demais na vida do indivíduo, mais ou menos como é a China hoje, né, um Estado bem autoritário, só que em prol do coletivo, então você não vai ter nunca uma pessoa muito, muito rica, uma pessoa de muito, muito destaque, uma pessoa, ela não tem liberdade pra enriquecer, ela não tem liberdade pra se destacar, por quê? Porque o Estado não permite, pensando em uma vida de bem-estar pra todos, né, tentando criar um ambiente que todos tenham comida, lazer, casa, carro, acesso à cultura, mas pra que todo mundo atinja, o que ele faz? Ele diminui a capacidade de que um se destaque demais, né, agora se você pegar pro lado da direita, né, você vai chegando no liberalismo, né, o liberalismo pro indivíduo é o ponto máximo, né, o liberalismo conservador é o ponto máximo que é o Estado mínimo, os liberais não tem um modelo sem Estado, igual ao anarquismo, por quê? Porque eles precisam de um Estado garantindo os direitos do indivíduo, mas eles pensam no Estado mínimo, o Estado vai fazer o quê? Só vai garantir as leis, o Estado não vai fazer nada, nenhuma política pública pro indivíduo, não vai construir hospital, não vai construir escola, não vai construir centro esportivo, não vai construir nada, não tem SUS, não tem nada, o Estado faz o quê, então, cobra o mínimo de imposto possível pra garantir a estrutura legal e policial pra manter a ordem, e dentro dessa ordem, as pessoas lutam, cada um dentro do seu individualidade, elas lutam por melhores condições de vida, né, claro que elas podem se organizar em clubes, em associações, em instituições financeiras, mas elas sempre serão indivíduos, indivíduos organizados, isso seria o liberalismo conservador, menos Estado, pró-indivíduo, e o que seria o Estado total, o Estado mega forte, mas pensando no indivíduo? Seria o fascismo, o nazismo, por exemplo, é talvez a maior faceta do fascismo, o nome fascismo vem da fatia, que é a união dos diversos fascículos, né, de um bambu, por exemplo, vai? Então, assim, um sozinho, você quebra fácil. Vários juntos, todos unidos, você não quebra. Então, Mussolini cria esse símbolo para se referir à política da Itália, né, mas hoje, fascismo virou um termo político para esses regimes que são pró-indivíduo, por que é pró-indivíduo? Porque mantém a hierarquia, mantém as pessoas que têm destaque, mantém uma elite muito forte, não está preocupado em igualdade, não está preocupado em garantir condições mínimas para todos, não tem essa preocupação. A preocupação é pró-indivíduo, mas quem vai garantir que o indivíduo é o centro é o Estado, então é o Estado extremamente forte, né, como foi o nazismo, como foi a Alemanha de Hitler, por exemplo. Então, claro, pessoas, que isso aqui eu peguei exemplos drásticos, exemplos extremos, né, eu peguei aqueles exemplos assim, agora, o que a gente vai vendo é a sociedade circulando por aí, por exemplo, a Europa, boa parte dela é uma social-democracia, está vendo, é um Estado não muito forte, mas forte o suficiente para garantir um bem-estar para várias pessoas. Muitos Estados europeus também são liberais conservadores, por exemplo, os Estados Unidos, eu diria que é um liberalismo conservador, então é como se a Europa e alguns países, alguns países da Europa estivessem aqui, alguns países da Europa e os Estados Unidos estivessem aqui, então a gente vai transitando conforme o local, é como se a China estivesse mais ou menos aqui, a China está bem mais próxima, apesar de hoje ela ter cada vez mais capitalismo, mais individualidade, ela ainda é extremamente autoritária, a própria Rússia também, nós temos alguns países, as ditaduras estão todas aqui, vários países da Europa já foram ditadura, o próprio Brasil era uma ditadura até pouco tempo atrás, então na história do Brasil é como se na ditadura nós estivéssemos mais para cá, com a Constituição de 88 nós puxamos mais para cá, aí o PSDB e o PT puxou mais para cá, e agora com o Bolsonaro está puxando mais para cá de novo, está vindo mais para cá de novo, não igual era na ditadura, mas o objetivo dele é puxar mais ou menos para cá, então essa seria uma maneira um pouco mais complexa da gente enxergar a política, só que essa classificação não é matemática, né gente, essa classificação ela é sempre uma maneira de ajudar a pensar, né, então eu trago aqui algumas frases só para a gente pensar, como outros pensadores classificaram essas coisas, né, porque é muito mais complexo do que esse quadro que eu passei para vocês, né, então eu vou alternar aqui pensadores da direita com pensadores da esquerda, né, então por exemplo, Pepe Mujica, que é da esquerda, ele vai dizer que ser de esquerda é uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo, Pepe Mujica é um, foi presidente do Uruguai, né, o Roger Scruton, que é um conservador britânico famoso, né, um autor famoso, ele faz uma crítica forte à esquerda, né, ele é de direita, claro, ele vai dizer que a tradição da esquerda é julgar o sucesso pelo fracasso de alguns, né, isso oferece uma posição de vítima a ser resgatada, né, aí a ideia de vitimismo, né, os esquerdistas são vitimistas, então no século XIX vieram os polaretários, anos 60, a juventude, depois as mulheres, os animais e agora os planetas, então o planeta, então ele vai dizer que quem tem discurso pró-planeta, né, os veganos, por exemplo, eles são, eles ficam tomando o local da vítima, né, tentando proibir o sucesso de outros. O Desmond Tutu, né, que é da África do Sul, se eu não me engano, um bispo, ele vai dizer que se você ficar neutro em situações de justiça, você escolhe o lado do opressor. Então, ele disse que não existe neutralidade política, né, ele está defendendo aqui que as pessoas se associem em prol dos mais fracos, né, uma clara posição de esquerda. O Michael Oskichot, não sei se assim se pronuncia, nunca vi o nome dele sendo pronunciado, penso que sim, ele vai dizer que ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao nunca testado, o fato ao mistério, o atual ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, o risco à felicidade utópica. Ou seja, como se ele tivesse medo das grandes revoluções, né, é como se, vamos olhar o lado positivo das coisas como elas são agora, porque se mudar muito, pode mudar para muito pior, né, então isso seria ser conservador. Gandhi, que é um ícone, né, do progressis, do lado progressista, ele vai apostar no amor como a força mais abstrata e também a força mais potente que há no mundo, né. O amor para quê? O amor para lutar, né, por uma sociedade melhor, e melhor aqui é menos pessoas passando necessidades, né. A Anna Arendt, ela é conservadora, né, uma intelectual conservadora, ainda que ela tenha lutado contra o nazismo, então ela não era de extrema direita, mas era conservadora. Ela vai dizer que é justamente para preservar o que é novo e revolucionar em cada criança que a educação deve ser conservadora. Ela deve proteger e introduzi-la como uma coisa nova num mundo velho, né, porque o mundo está sempre muito próximo da destruição, então ela tem muito medo das grandes mudanças, para isso ela defende uma educação conservadora. Já o Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, um dos responsáveis pelo fim do Apartheid, né, ele vai dizer que tudo parece impossível até que seja feito, então parecia impossível que o Apartheid acabasse na África do Sul, ele foi lá e fez, parecia impossível que os escravos fossem libertos, e aí a resistência à escrava foi lá e conseguiu, e assim por diante, né. O Hayek, que é um economista muito lido no âmbito do conservadorismo econômico, do liberalismo econômico, ele vai dizer que é raro encontrar independência de espírito ou força de caráter entre aqueles que não confiam na sua capacidade de abrir caminho pelo próprio esforço. Então ele acredita muito na força do indivíduo para buscar o seu sucesso, na meritocracia, digamos assim. Já Deleuze, né, eu não vou ler isso daqui, eu vou ler só o finalzinho porque é grande, né, ele vai dizer que, Deleuze é um filósofo francês, ele vai dizer que esquerda é um fenômeno de percepção. Primeiro, vê-se o horizonte e sabe-se que não pode durar, que não é possível que milhares de pessoas morram de fome, isso não pode mais durar, não é possível essa injustiça absoluta, não em nome da moral, mas em nome da própria percepção, ou seja, ele vai dizer que não é uma coisa intelectual, é uma coisa que você sente, né, você sente que o mundo precisa ser diferente, que a gente não pode ficar justificando tanta tragédia, tanta criança morrendo, tanta fome, né, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso, e aí isso seria ser de esquerda. A Margaret Thatcher, né, que é uma conservadora, ela vai dizer que ela acredita no direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono das suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir, não como servo, não como seu dono, né, essa é a essência de um país livre e dessas liberdades dependem todas as outras, ou seja, ninguém pode ser escravo do Estado, nem mesmo para tentar uma sociedade melhor, o Estado não pode forçar ninguém a fazer nada que ele não queira, o Estado é uma ferramenta de ajudar a vida do homem e não de obrigar o homem a ser nada, né, então ela defende muito a liberdade do indivíduo. Já a Madre Teresa de Calcutá, que é um símbolo também do pensamento religioso, né, mas não conservador, ela vai dizer que você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem fazê-la melhor e mais feliz, então é essa doação, é viver para o outro, que seria um dos símbolos também de ser de esquerda. Nem todo mundo aqui se envolveu diretamente com política, tá, sou eu que estou classificando essas pessoas dentro do espectro, na maneira como eu ensinei para vocês, então, se ela é pró-coletivo, né, automaticamente ela é uma pessoa que pensa, né, no campo progressista, tá. A Ein Hand, que é uma intelectual conservadora, vai dizer que o capitalismo tem sido chamado de um sistema de ganância, porém é o sistema que levou o padrão de vida dos seus cidadãos mais pobres a níveis que nenhum coletivista sequer começou a igualar e que nenhuma gangue tribal pode conceber. Ela vai dizer que, tudo bem, o capitalismo pode até ser um sistema de ganância e produzir pobreza, mas as riquezas que ele produziu não foi conquistada por nenhum outro modelo e que, mesmo os mais pobres no capitalismo, possuem uma vida, uma condição de vida digna, boa, né, eu não confio muito nisso, mas aí é porque, talvez porque eu esteja na social-democracia, né. Foucault, que também é um filósofo francês, falecido já também, ele vai dizer que a disciplina é um princípio de controle da produção do discurso, ou seja, a sociedade é conservadora e ela vai criando modos de atualizar suas regras conservadoras via disciplina, criando corpos dóceis para a produção do sistema, né. Ele nunca se pronunciou de direita ou de esquerda, mas ele foi um pensador que o tempo todo criticava a maneira como nós estávamos vivendo, logo, então não tem como classificá-lo na direita, né. O Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, que junto com a Margaret Thatcher foi um exemplo da economia liberal, dessa retomada da política neoliberal que até os dias de hoje tem ocupado espaço, no Brasil, por exemplo, ela está muito em voga ainda, no resto do mundo parece que ela já caiu em descrédito, né, mas no Brasil nós estamos ainda defendendo o certo neoliberalismo, começou lá atrás com a Thatcher, que eu já mostrei, com o Reagan nos Estados Unidos. Ele vai dizer que ele acredita que o melhor programa social é o emprego, né, então desde que tenha emprego para todo mundo, não precisaria ter programa social algum, né. Bom, e o Ariano Suassuna, né, intelectual e literato brasileiro, ele vai dizer que quem na sua visão do social coloca ênfase na justiça é de esquerda, quem coloca a eficácia no lucro é de direita, então quem está mais preocupado com lucro, com dinheiro, com a produtividade é de direita, quem está preocupado mais com justiça social é de esquerda. Gente, todas essas classificações que eu passei para vocês, elas ainda podem cometer alguns erros políticos muito graves, tá, mas o nosso tempo acabou, eu quero falar disso aqui com mais calma, né, então eu vou pedir que vocês me lembrem de trazer esse último slide na próxima aula, representante, por favor me ajude aí, para não esquecer de falar sobre esse último tópico, é que o nosso tempo de hoje acabou. Então eu vou para a gravação e vou abrir para questões. e vamos lá, Obrigado.